Deus criador do céu e da terra, livra meu Deus o jovem, livra meu Deus a criança, o adolescente, o adulto e o idoso das garras do diabo, livra do inferno meu Deus, liberta da condenação eterna, porque a maior libertação de todas é a salvação de uma alma, é a salvação de alguém que estava vivendo debaixo do jogo de satanás, liberta meu Deus, liberta, liberta, salva, esta família, salva meu Deus este pai, salva esta mãe, salva esta criança, este jovem, salva meu Deus esta família que está agora Senhor, a beira da perdição, por causa do pecado, por causa da prostituição, por causa da pornografia, por causa da bebedeira, por causa meu Deus das drogas, liberta agora Senhor, liberta, 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 Deus todo poderoso, Deus maravilhoso, vai agora Senhor, ao encontro desta irmã, que está com a sua pasta levantada ao céu, assim como eu levanto a minha pasta, que está na minha mão aqui agora, também esta pessoa, meu Deus, está levantando a sua pasta, num sinal de vitória, assim como Moisés, estava com seu cajado levantado, assim como foram preparados Arão e Ur, para segurarem o braço de Moisés, assim também esta pessoa, está levantando esta pasta, assim também este homem, esta mulher de Deus, está agora levantando este projeto, este formulário, alguns estão em branco, porque não foram preenchidos, mas esta pessoa, continua no propósito, continua firme, na presença de Deus, repreenda este demônio agora, repreenda este espírito das trevas agora, espírito contraditório, espírito maligno, sai agora, o sangue de Jesus tem poder, o Senhor te repreenda Satanás, o Senhor te repreenda Legião, sai desta família, sai agora, sai agora, pelo sangue do Cordeiro, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, agora no terceiro propósito, compromisso familiar, onde agora, a representação, a gravura na pasta, são duas alianças, entrelaçadas, representando o comprometimento, representando a unicidade, porque um casal, não é apenas uma união dissolúvel, mas é uma unicidade, porque os dois, se tornam uma só carne, meu Deus, Deus, quantos homens, quantas mulheres, se entregando a prostituição, fazendo um só corpo com a prostituta, fazendo um só corpo com o homem adúltero e pecaminoso, meu Deus, restaura esta família, coloca arrependimento neste coração, antes que seja tarde, liberta meu Deus, esta família, Senhor, que está sem compromisso, esta família, que não tem mais prazer, numa vida de união, de fidelidade, de comprometimento, uma vida, que está agora, sem um vínculo, o vínculo, da responsabilidade, meu Deus, repreenda agora, este demônio diabólico, que conseguiu romper, com a cumplicidade, no meio deste casamento, meu Deus, aumenta o comprometimento, no coração deste homem, para que ele abandone o pecado, abandone a pornografia, abandone a prostituição, abandone a cobiça, abandone agora, as práticas, pecaminosas, e que entristece a sua esposa, também esta mulher, que ela seja liberta agora, deste espírito sedutor, que está sendo agora, enviado pelo diabo, para circular, em volta deste casamento, de tanto tempo de existência, ou talvez até este casamento precoce, este casamento, que agora deveria estar no verdadeiro mar de rosas, mas ainda cedo, no início da caminhada, já está sendo um verdadeiro inferno, meu Deus, liberta este casamento, liberta esta mulher, liberta este homem, de todas as forças de Satanás, de todos os investimentos do diabo, que esta pessoa, aprenda a respeitar a família, tanto o homem, quanto a mulher, porque o casamento bíblico, é o homem e a mulher, o resto, é tudo invenção de Satanás, para destruir a civilização, para destruir todo o senso de normalidade social, meu Deus, abençoa esta família, abençoa, meu Deus, este casal, que está com tantas dívidas, e agora, está perdendo até mesmo a graça, o prazer, pela convivência, esta família, Senhor, que está vivendo uma casa bagunçada, uma casa cheia de defeitos, por falta de iniciativa, por preguiça, por falta de organização, meu Deus, coloca tudo no lugar, abençoa este homem, motiva ele, impulsiona ele, para ter iniciativas, para que esta família, possa, desfrutar, do prazer, que o Senhor, proporcionou, para o casamento, abençoa esta mulher, que perdeu a graça, em tudo na sua casa, perdeu a alegria, de organizar, de arrumar as coisas, perdeu a paz, perdeu até mesmo, o sentido de viver, e está pensando em tirar a própria vida, meu Deus, restaura, o compromisso familiar, abençoa os filhos, que estão contemplando, todo este cenário de discórdia, de revolta, de briga e de contenda, meu Deus, venha mudar esta situação, venha repreender estes espíritos, faça, meu Deus, uma obra poderosa, aquela obra, que somente o Senhor pode fazer, eu creio, meu Deus, plenamente, no Espírito Santo, da verdade, que trabalha, no meio do povo de Deus.